Fala família, beleza? Sinistro aqui com vocês com mais um vídeo, mais um game e estamos aí no beta fechado de 33 Immortals, um joguinho aí bem interessante, um roguelike, onde é um jogo de co-op para até 33 jogadores, basicamente você se junta a outras 32 pessoas para como eu vou dizer, entrar numa espécie de uma raid, enfrentar inimigos fortes para poder ficar, para pegar mais itens, para pegar, para se fortalecer, vamos dizer, equipamentos melhores para você avançar, enfrentar chefes e ficar cada vez mais forte, enfim, basicamente você foi condenado, a sua alma foi condenada, você vai ter uma alma pecaminosa, você foi condenado e de vez ficar ali de boinha ali, cumprindo sua pena na eternidade, não, você começa a se juntar a outras aí para fazer uma espécie de uma rebelião, ele não fala exatamente que é no inferno, mas dá-se entender isso, certo? Então o jogo ele é online para até 33 jogadores, você entra numa raid ali com outras 32 pessoas, cara, e vira uma porradaria nervosa, dá para você jogar sozinho? Até dá, mas os inimigos pelo menos no começo são muito fortes, os bosses então mais ainda, então jogar sozinho é complicado, então aqui é o beta, mas ele está bem jogável, só está um pouquinho lagado em alguns pontos, mas nada que atrapalhe muito, esse aqui é meu personagem, eu já estou um pouquinho avançado porque eu joguei um bom pedaço, né? Aqui é como se fosse o lobby, você tem algumas missões que vão aparecer, botão esquerdo você efetua o ataque, no caso eu estou usando um arqueiro, barra de espaço você dá um dashzinho, WSD você move, shift você abre essa espécie de habilidade, né? O que mais? Aqui temos uma espécie de um comerciante, para você ir customizando o seu personagem, personagem, aqui nós temos o cara das habilidades, se eu não me engano, é, a medida que você vai avançando, você vai liberando espaços e descobrindo habilidades, né? Perks, para você usar, aqui você pode mudar o estilo do seu, do combate do seu personagem, que tem relíquias, relíquias eu não cheguei a ver, provavelmente é coisas que eu peguei na jogada passada e eu não cheguei a ver direito, então aqui você pode escolher entre guerreiro, o cara com duas faquinhas, como se fosse um assassino, o mago e o arqueiro, cadê o arqueiro? Cadê o arqueiro, ué? Ah, eu acho que é porque eu estou equipado com o arqueiro e não aparece, simplesmente eu mudo, só para tirar o tutorialzinho ali, então você tem o guerreiro, você tem o assassino basicamente, né? Você tem o mago, certo? Eu gosto mais do arqueiro, não sei se é porque eu comecei jogando com um arqueiro, que eu peguei mania do arqueiro, mas o arqueiro basicamente mirou, atirou, vai ficar a flechinha ali, você aperta o botão direito, então ela dá dano na hora que vai e na hora que volta, certo? Certo. E basicamente é isso, vamos entrar numa partida, tem um BR aqui ó, Alisomata, BR, 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 BR. O primeiro mapa, o primeiro mundo seria o inferno, o 33 jogadores, purgatório seria mais ou menos, mas com uma dificuldade aqui, né? mas inferno 33 jogadores purgatório 22 jogadores e paraíso né seriam 11 jogadores vai ficando mais difícil para liberar precisa dessa chave eu tenho uma chave a não tem não eu tenho uma eu tinha uma outra chave acho que eu já usei que é para baú vamos entrar aqui numa partida e tamo lá sabe você abre o mapa para ver onde estão as pessoas e onde estão os players o cara tem um petzinho ali e querendo ou não é sempre bom você andar junto com outros players e querendo ou não e aí chega uma hora que que a parada fica meio tensa e basicamente a gente tem que vir nesses portais aqui ó e eliminar o mini boss que tem lá para você avançar e aí e aí e aí e aí Pode ver que os monstros que você mata Ele dropa uma espécie de uma De uma gosma preta Isso aí é pra aumentar esse Opa, tem um baúzinho aqui É pra aumentar esse marcador Agora eu não lembro exatamente o que esse marcador faz Tem espaço no portal O portal aceita só 6 jogadores E essas caveiras, esses ossos que, opa Deixa eu entrar aqui antes que Era o último, o último espaço que tinha Aquela caverna, aquela caveira que tinha ali É pra você aumentar seu HP Esperar HP Ok Vamos lá. Se você morrer, você tem a chance ainda de ser ressuscitado por outro jogador, mas isso eu acho que se eu não me engano... Ai! É uma vez que você tem essa chance... Ai! Tomei... Esse aqui é o boss Ai Sai 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 Vamos lá. Vai morrer. Morreu. Agora a gente vai pegar os baús aqui. Pra pegar, às vezes, itens, diamante. Peguei uma garra de águia. Que são as coisas que vão fortalecer o nosso personagem. Pronto. E vamos sair. E aqui a gente vai aumentar aqui. Vou recuperar meu HP. Aqui onde você tem esse símbolo de caveira, você de ossos, né? Você recupera o HP. Você usa a pedra de teleporte e você usa quando você tem a chave, essa chave prática. Eu não sei pra que ela funciona. Olha o lag que dá. O ruim é que não tem servidor brasileiro. Então, o lag é um dos problemas do jogo. Pra quem é BR. Ou se você encontra nesses saracófilos, aquela urna... Cadê... Ixi, lá pra baixo agora. O próximo. Aqui, ó. Quando encheu esse negócio roxo aqui, você vem nesse pilar e aumenta ou o seu dano, ou o seu HP. Ou faça a mesma ideia que esses dois se juntando ali. Ah, o cara tá vivo ainda. A criatura tá viva ali ainda. Aquele, esse baú aí, agora vai um golpe especial. Ai, meu Deus do céu. Então, aquele baú ali, ele só vai abrir quando esse monstro aqui morrer. Ele tá focado em mim ali, o safado, hein? Cada personagem, cada jogador pega o item ali disponível pra você. Não é... Nossa, aí é quanto caiu. Não é... Assim, ah... Só um personagem. Só quem chegar primeiro pega, não. Ele vem pra cá, ó. Já estão indo pra cima ali, mas... Tem um portal do lado. Tem muita gente que ainda não sabe muito bem como jogar. Então, não sabe que tem que ir nos portais ali pra... Então, não sabe que tem que ir nos portais ali pra... Se você for bom, tiver uma conexão boa... Você vai ficar um bom tempo... Você vai ficar um bom tempo jogando aqui. Mas vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil, porque precisa da... Dos... Dos outros players, né? Vamos lá! Vamos lá! Ai tomei, ai tomei O ruim é isso, é o lag que dá Ai tomei, nossa senhora Ai lag É, brasileiros sofrem essas horas né Ó o boss ali ó Ô meu deus do céu, morri Ai eu virei uma espécie de um espírito Eu preciso encontrar alguém que me ressuscite aqui né Vai 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 golek vai Boa 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 E aí E aí E aí Ui A abelha foi Agora só falta o boss Maior, já era? Quando você pega um grupo Bom assim Aí o bagulho vai Agora eu tô com o HP 50 Preciso de um desse aqui Como eu morri Eu fico com metade do meu HP Então eu só tenho basicamente uma outra Uma segunda chance Assim Opa, achei uma chave Interessante ali Vou entrar antes que eu fique de fora ali É só É só 6 player que pode Armadilha Armadilha Ai 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 Amém Ai Amém Aí A e as vezes você toma dano de um cara que que não tá focado em você e aí tomei e aí E aí E aí E aí E aí pegou na beiradinha ali E aí as vezes o golpe do inimigo que não é nem para você acaba te pegando por vacilo e esse é o 33 imortals Será que dá para mim pegar alguma coisinha aqui não né Nada não peguei nada de Peguei uma habilidade nova aqui um perk novo cadê Esse aqui Mas 6% de de como fala de Caco Eterno que é o roxinho aqui né Preciso de 300 para liberar aqui eu tenho 203 Ainda não dá para dar um A empatia Aquele ícone ali dos dois se abraçando ali empatia Esse aqui também é bom Você ganha 6% de poeira quando derrota monstros Toda hora você tá derrotando monstros Então isso aqui é muito bom A poeira é aquele roxinho Você toma 10% menos de dano Enquanto a sua alma tiver Rachada né Quebrada Depois que você morre a primeira vez Certo? Certo? Certo Então é isso Esse é o 33 imortals Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar um like Lembrando que o jogo aí só tá disponível por enquanto na Epic Games Eu vou deixar o link na descrição pra quem tiver o interesse E a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like maroto Comenta aí se vocês acharam do game E até a próxima Um grande abraço Tchau!